A coexistência milenar entre cães e seres humanos pode ter ajudado estes animais a desenvolver mecanismos especiais para comunicarem e interagirem com os seus donos. Numa experiência levada a cabo no Instituto Max Planck, os cientistas decidiram esconder o brinquedo favorito dos cães numa caixa. Quando o dono entrou na sala, o cão teve que mostrar onde estava escondido o brinquedo. Os investigadores não encontraram provas que sugerissem que os cães aderiram ao princípio do menor esforço, ou que foram afetados por diferentes histórias de comunicação, dois mecanismos que tornaram as comunicações mais eficientes entre seres humanos. No entanto, os resultados indicam que o comportamento do dono é um fator crucial que influencia o esforço e a precisão da exibição dos cães. Os donos que incentivaram os cães a mostrar onde estava escondido o brinquedo aumentaram o esforço da exibição do animal, mas diminuíram a precisão da exibição. Este estudo indica, pela primeira vez, que os donos podem influenciar a precisão e o sucesso dos seus cães. Legenda Adriana Zanotto